Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu não, eu, o Lucão e o Rebola vamos mostrar pra vocês um novo modo de jogar pique-gema, o modo prisão no pique-gema. Que loucura é essa? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. Rapaziada, a gente tem que explicar rapidinho então, antes da gente fazer a votação da missão, como funciona aí as zoeiras que vão ter no meio do pique-gema, porque não é um pique-gema normal. A gente tem a questão das gemas, não é o melhor de três, são três jogos pra definir o vencedor, e nesses três jogos as gemas são somadas de todo jogo. Então, se pegou 10 a 0, o time vai com 10 a 0, na outra fez mais 10 e o outro 0 de novo, 20 a 0. E por aí vai até no último jogo, terceiro jogo obrigatório, termos aí, sabermos quem tem mais gemas do que o outro, então não é simplesmente por ganhar a partida. Porém, Rebola, tem uma mudança, né? Mudancinhas? É a missão, né? A missão da... A missão, a missão que dá aquela vantajinha, galera. Tem algumas missões que a gente vai colocar aqui pra vocês votarem. Quem tava ontem viu, vão ter algumas missões diferentes. Exato. E aí, galerinha, quem cumprir essas missões durante as partidas vai ser premiado com boninhos de cinco gemas naquela partida. Então a gente viu os jogos sendo decididos ontem com esse bônus, Lucão. Verdade, cara. E teve missão de que jogador não podia derrotar ninguém durante a partida. Nossa! Tudo que é tipo de missão. E hoje eu acho que a produção também caprichou nas missões, né, Brunão? Também, teve até mudança. A gente vai... Daqui a pouco vai ver. E também tem a questão da prisão, que o Lucão adorou, né, Lucão? Cara, a prisão era o seguinte. Jogou duas partidas. Na terceira, você tá com uma vantagem de dez gemas de diferença. Tem prisão. E o cara fica por um minutinho preso lá onde ele nasce. Só mandando chorinho, talvez fazendo os grafitos, demonstrando sua arte. Porque aí é muito maneiro também. Animal, né? Então, prisão e pontuação bônus caso cumpram a missão. Por falar de missão, Reboleira, bora chamar na tela as missões pra gente poder entender, explicar pro povo como é que eles vão votar? Hoje é um pouquinho diferente. Vamos explicar com calma, então. Missão do azarão, Reboleira. Escolha a missão pras quartas de final. Então, todas as quartas de final vão ser de acordo com as missões que você vai ler agora, Reboleira. Manda bala aí, ó. É isso aí, galera. Se vocês quiserem votar nas opções ali, é só escolher as letras. Exclamação A, exclamação B, exclamação C. Exclamação A. Nenhum jogador do mesmo time pode ter mais que seis gemas, galera. Então, a galera vai ter que dividir aí, Bruno. É. Exclamação B. Um jogador escolhido pelo time não poderá morrer durante a partida. Tem isso também, hein, galera. Exclamação C. Vencer a partida em que o adversário tenha zero gemas não pode deixar a galera pegar gema nenhuma, Lucão. E aí, ó, a galera da produção tá só esperando a conta aí do Lucão agora. Manda aí, Lucão. Pra começar o valendo, Lucão. Ai, meu Deus, isso é muito bom, cara. No três, dois, um... Valendo! Meu Deus! Vamos lá, rapaziada. É a hora de votar, mano. O que que tá acontecendo aqui, cara? Vamos pra letrar, galera. Vamos pra letrar. Meu Deus! Foi por pouco. Foi por pouco, mano. Os jogadores trollaram a gente, Lucão. Participando, mandando tweet também. Depois a gente vai ver. Ontem teve muito tweet. Eu não consegui responder todos, nem ver todos, não, mano. Ontem foi loucura. Quero ver hoje, rapaziada, se tá brava. Tamo com Jack, Gale e Ems. E os times do Blind Spot estão de corvo rosa. E o outro Brown vai aparecer na tela logo já. Voltou a Jack ali, né? Pro Reboleiro aqui na Peliza. Sandy? Olha isso. Sandyzão. Tem o Dorme Dorme, né? Será que ele trouxe o Dorme 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 Dorme? O famoso Dorme Dorme é brabo. Acessório. Fica de olho. Vamos ver o que acontece aí, rapaziada. Já vai tentando, derrubando tudo. Sete gemas pro pessoal do Blind Spot. Mas aqui pode virar até o final, né, rapaziada? Vem virar voltas. E, cara, a rosa tá muito boa pra dar o bot e pegar as gemas, velho. Tá muito boa. Tá muito, né? Tá muito brabo. Você é louco. Eu acho. Eu acho que o Gibraldinho morreu e o Guigou não morreu, hein? É, então isso daí faz diferença também. Vamos ficar de olho. 10 gemas, 11 gemas do Crow ali. Até nisso ele ficou vivo. Nossa, vai cair, vai cair, vai cair. Ave Maria! O que que aconteceu aqui, Brunão? Nossa, pera! O Tornadinho safado, velho! É, meu Deus do céu! Mataram todo mundo, agora não perde mais. O Guigou já pegou uma também. 11 a 3. Aqui já foi, rapaziada. Alô! É, abriu uma vantagem grande, hein, Brunão. Doideira, mano. Doideira. Será que temos bônus? Que loucura, hein? Não, acho que o Guigou morreu ali agora no final. Morreu? Acho que aquela amassada ali do Tornadinho não teve como escapar. Mas vocês perceberam que não dá pra ficar sossegado nos 10 segundos ali da contagem. Você tem que pegar aí uma trocação, porque o negócio é tão rápido. É verdade. Você viu que não adianta, né, Lucão? Ficar parado lá no cantinho. A gente viu lá, é só sofrer, né? Não tem jeito. Então, foi o que aconteceu com o time do Motep. Achou que os 10 segundos não ia dar tempo de chegar até lá. Ah, vai chegar lá em 3 segundos, cara. É. É muito rápido. Doideira. Caramba, que loucura. Muito bom, gostei de ver. Vamos ficar de olho aí pra ver o que vai acontecer ainda. Porque esse primeiro já foi muito bom, rapaziada, do chat. Já tem mais de 5.300 pessoas ao vivo. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Vai chegando aí. Vai se inscrevendo no canal, seguindo o canal. De graça. Exclamação Rebola, exclamação Lucão. Pra poder seguir o canal dos Brabos também aqui dos lados. E tá incrível. Vamos lá. Daqui a pouco a gente... Já passamos de 5 mil pessoas, Brunão. Ah, mas é, que é isso? Tá louco, tá bombado o negócio. É isso, rapaziada. Vamos fazer o Brau, Brau, Brau em níveis astronômicos. Tá top, tá top. O que eu gosto, hein, Reboleta? Ô, Brunão, não gostei. Bigode grosso perdeu, tô meio triste. Tô aqui cabisbaixo. Fica calmo, Rebolão. Vou fortalecer. Me ajuda, Lucão. Aí com o Carabelitos eu fortaleço com você também. Então eu vou mandar energia positiva aí pros bigode grosso. Será que, cara, eles... Chelle? Chelle? Falei alto, falei alto. Falei alto, foi mal, foi mal. Eu acho que se eles colocarem vai dar ruim. É melhor não. Meu amigo. Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. Daqui a pouquinho, então, o segundo jogo, hein. Mas ninguém experimentou uma Chelle, uma Pan e um Crow no mesmo time. Olha, eu acho que eu acabei de soltar a comp dos deuses aqui. Comp meta. A meta. É sentido. Chelle e Corvo. Aí, ó. O Corvão tem que ter. Pelo que eu vi ali, ele é quase que primordial. Tá louco. O que ajuda ali é demais, né? E a Chelle é pra calteirar as rosas, que tá todo mundo colocando. Tá todo mundo, exatamente. É, uma boa, hein. Uma boa aí, ó. Vamos ver. E a Pan, a Pan aparece então também junto? Rapaz, double... Poco e double tank, Brunão. O que é isso? Caraca! Interessante. Os caras inovaram, velho. Interessante. Caraca, os caras doidão, mano. Vamos ver. Será que funciona? Vamos chegar a isso agora. Tá louco, mano. Os caras doidão. Eu achei essa... Eu acho que funciona, cara. Tá beludo, Zé. Tô querendo, eu tô ansioso já pra saber como vai ser isso aí. Eita! Coletona ali do Lucas. Doideira. Caramba, pouco aqui, mano. Cara, eu acho que a comp do Poco e Double Tank foi muito boa, mas eles não esperavam por uma Colet. Colet, né? Caramba, e como o cara acertou essa Colet agora, Reboleiro? É, eu acho, Brunão, que foi snipado com sucesso ali, mano. Porque a gente não viu uma Colet desde... Nem ontem, nem hoje, nada. E aí, do nada, me aparece essa Coleteira aí. Tá estranho, cara. Justo no jogo que tem dois tanques, mano. Alguém passou a boa aí pra alguém. E, cara, vocês perceberam que nenhum Brawler aqui quebra a parede ou moita? Então, ou seja, dá pra criar uma super moita nesse mapa. Nossa, é mesmo. A Rosa deve estar com aquele lado de criar moita, né? Já tá ali, a gente vê o verdinho. Vai aumentando ali a moita no meio. E o Corvo, utilizando a estratégia de pegar gema e vazou. É isso. Pegou, vazou. Ele vai só na sobrinha, né, pelo jeito. Aqui não vai ter, não. Como viu, Brigodeira Grosso deu ruim, Brunão. E, rapaz, virão jogando fino. Caraca! 12x0. Nossa, mas é muito louco. Esses jogos são malucos. Os jogos são rápidos, né, rapaziada? Vocês perceberam que os jogos estão bem rápidos. Bem rápidos. King de hoje jogou bem demais também com a Rosa ali. Deu bastante pressão. Olha lá, tá vazando. Ixi, levaram. 13x2. A vantagem só aumenta, rapaziada. Então agora teremos pessoas presas, Lucão. Teremos presos. Quem que será que será preso? Teremos alguém preso. Quem foi encontrado pela polícia aí do Brawl Stars? Tá maluco. Quem foi encontrado pelo coach xerifão? É, boa. Ó, a Naive do chat falou. Mano, o time vermelho era muito counter do time azul. Alguém passou essa lá aí, hein? Eu tô ligado que alguém passou. Alguém passou essa lá aí, hein, família? Vazar o Lucão, deu ruim. Cara, porque, tipo, uma colet da conta do time do cara inteiro, cara. É, então. O multadão leva a vida de um tanque inteiro. Fácil. Tá louco. E o Kroon não ia nunca apanhar dos tanques ali. Ele bate e vaza, bate e vaza. Tá louco. É verdade. Que doideira, que doideira. É, não rolou não, Lucão. Esse pouco do botão que não deu certo. Não, aí a galera ali no chat falou que não ia funcionar. Mas se tivesse rolado nos outros jogos, talvez funcionasse. Essa colete aí que deu ruim. Eu gosto é da criatividade. Os moleque inovaram, tiveram ousadia. Exato. Pouco Double Tank é uma comp mais... Ó, Pouco Double Tank, galera. Nostalgia. 2018, rebola. Nossa, foi as primeiras, né? A gente, quando começou os campeonatos, a galera fazia muito. Tava dando ruim e trazia Pouco Double Tank. Pouco Double Tank apareceu... Pouco Double Tank, se não me recordo, apareceu na Coreia. Em 2019, no Mundial. E a galera ficou maluca. Falou, mano, o que tá acontecendo? Olha os caras loucos. Então, eu lembro, eu acho que naquele Red Bull Mail lá, que o... Ah, do Conte? Que o Conte levou. Se eu não me engano, eu lembro que teve lá também. Então foi 2018, então. Foi 2018. Logo depois do lançamento, se pá. Doideira. No futebral, era só pegar a bola e sair correndo pro gol. Não tinha erro, cara. Pouco, ideia boa. Eu tô falando. Não tinha erro. Não tinha erro. Não tinha erro. Tá louco. Já temos nosso presidiário. Nosso presidiário... Presidiário é bom. Nosso presidiário brother, Joyzão. O Joyzão vai estar preso. Foi pego. Joyzão, deu ruim. Vacilou, foi preso. Quem mandou aí pegar muita gema lá? Roubou as gemas, os caras pegaram. Pega o ladrão. Pega o ladrão. Joy preso. E aqui, nesse modo, ficar preso com essa velocidade, não sei não, hein, rapaziada. Dá muito ruim se ficar preso ali. Porque junta 10 gemas rapidão. Tem que ver o placar, né? Tem que ver o placar, qualquer distância da galera aí. Ebola, calma. Fica calmo com a tua barba aí, rapaz. Eu sei que o Jacob... Calma, meu coração. Cara, eu sendo bem sério pra vocês, adorei. O modificador de velocidade tá dando uma emoção absurda e compis inimaginável. Tá louco, tá louco. E olha, passaram aqui pra gente, que acho que tá 5 a 24. Muita vantagem. É, tá difícil, tá difícil. Ué, Brunão, outro brawl que eu não tô vendo, que é interessante, é a Penny, cara. Ah, vai, o Morteirão talvez não faça muita coisa. É, é verdade. Mas o barril ia ser... Não, mas andando nessa velocidade ia acertar o time inimigo inteiro. É, isso faz sentido, porque... Ainda mais no final, quando eles juntam todos pra se defender lá, né? Você dá dano em todos, praticamente, juntos. E temos o King Joe preso com seu barril. Olha o Daryl aí, que eu falei, olha lá. Vamos ver se vai dar bom esse Daryl. Eu tô gostando da galera tentando Brawlers novos. Olha a MZ agora aparecendo também, ó. Interessante. Ems. Temos aqui a Jack, que não sai de trás da parede, tá jogando safe. Os caras tão jogando junto com o Joey lá, tá todo mundo preso, é isso, Rebaulão? Todo mundo preso, Brunão, tá? Todo mundo recuadinho lá. Não tem o que fazer. É, faz falta um jogador, né, mano? Muita. Ainda mais nessa velocidade, né? Que loucura. É, dá uma diferença. 24 a 5, a vantagem é muito grande. 19. O Joey tá preso ainda. Desespero que deve dar no cara parado lá, né, mano? E cara, já parece que aconteceu a partida inteira e o cara não sai da cadeia. Não é? Olha como demora, cara. E o Joey tá nervoso lá. Eu tô nervoso por ele, Brunão. Ó, mas o time pegou 8 ali, ó. Tá, agora tá liberado, é isso? Ah, desceu, não. O time dele tá com 2, é verdade. Opa! Uh! Levaram ali embaixo! Ih, rapaz. Essa rosa, como que ela conseguiu, cara? Como que ela conseguiu, Brunão? Nossa, rapaziada, olha isso que aconteceu. O Joey tentando bater lá em cima, o Lucas tentando vazar. Tá dando rolada pra todo lado ali, o Joey. Meu Deus do céu. Rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Vai conseguir! Ah, delícia! Nossa! Deu ruim. Não sai. Será que vaza? Não sai. Não sai. Não tem como. Quero ver sair. Quero ver sair mesmo. O Joey já pegou tudo ali, ó. O Daryl deu bom aí mesmo, cara. É verdade, mas será? Ai, o Daryl tomou no lugar errado, cara. Ui! Nossa, 15 a 0. E tá vendo o girinho? Teve girinho, teve zoeira, teve tudo. Teve girinho da zoeira. Deu de cara na parede. 15 a 0, ou seja, 39 a 5. Deu de cara na parede.